Olá, meus queridos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Caio Alemão. Boa noite, boa noite a todos vocês. Agradeço por vocês estarem presentes também nesse vídeo, onde nós estamos falando de um general polonês que agora deu alarme. Os ucranianos estão perdendo a guerra, gente. É, e vocês já podem imaginar se um general polonês diz isso, o que a gente pode esperar, o que ele tem na mente para as próximas semanas e meses. Mas escutam só, a situação no fronte é muito, muito dramático. Adverte o ex-chefe do Estado maior da Polônia. Faltam mais de 10 milhões de homens. Além disso, é provável que Putin desencadeia outra onda de mobilização. A Polônia e a Europa devem se preparar para a guerra com a Rússia. Ainda faltam dois ou três anos para isso. Uma entrevista na TV com o conhecido general polonês Raimund Adryczak está causando ondas na Polônia. Adryczak, que até recentemente, até exatamente outubro de 2023, era chefe do Estado maior do exército polonês, afirma que a Polônia deve se preparar para uma guerra com a Rússia. Ainda restam de dois a três anos. Ele também falou de forma dramática ao canal de notícias Polsat News sobre a situação no fronte. Essa guerra será pedida pelos ucranianos. Meu Deus, e se agora a nossa União Europeia, os nossos líderes escutam essas previsões desse general polonês? Meu Deus, já que todos os nossos políticos aqui dentro da Europa dizem não. Os ucranianos devem, precisam ganhar, gente. Então, vocês já podem imaginar o que pode fazer com que essa previsão desse general possa colocar nas mentes de muitos líderes europeus. Como o Macron já disse no passado, algumas semanas atrás, tropas terrestres podem ser uma solução nos próximos meses. Então, cada vez mais nós estamos sendo, vocês estão vendo isso, levados a se acostumar com essa ideia. Ele falou aqui em 10 milhões de homens, gente, né? Fala de a Polônia deve se preparar, a Europa deve se preparar, dois a três anos, etc, etc. Há um ano, quando muitos ainda tinham esperança na conta ofensiva da Ucrânia, ele, na época, já declarou sem rodeios em uma entrevista na TV. Não temos mais munição para a Ucrânia. Na época, vocês lembram, talvez, o nosso chanceler esteve no país de vocês, no Brasil, né? Pedindo munição, né? E foi negado faz um ano, né? E lá, esse mesmo general já disse que não temos mais munição para a Ucrânia. Nosso setor não está em condições de enviar o equipamento para a Ucrânia e manter nossas próprias reservas cada vez menores. Então, eu não sei se ele diz que daqui a dois ou três anos se espera uma guerra com a Rússia, que ele se refere ao que eles ainda levam para dois ou três anos para colocar, ou encher de novo, todas as reservas na Polônia, na Europa, de armamento militar, e aí nós estamos prontos para enfrentar, né? Ou será que o Putin vai ficar esperando, esperando, esperando para os contraentes, né? Estarem prontos. Pois, essas ideias, para mim, se tornam muito difíceis de entender. Nem mesmo as sanções podem deter a Rússia. E a gente viu agora que foram novamente colocadas sanções por causa da morte do Navalny contra pessoas na Rússia, né? E acho que foi o décimo quarto ou décimo quinto, ou sei lá quantos pacotes de sanções já foram colocados. Eu já acho que esqueci a conta, gente, né? Mas nada resolve, né? Nada resolve. Um ano depois, é provável que um número muito maior de pessoas compartilhe a opinião do general na época. O que o general tem a dizer agora é ainda mais deprimente. Ele vê Putin fortalecido após as eleições presidenciais na Rússia. Talvez vocês também viram, né? Que ele foi reeleito com mais de 86% dos votos, né? E nisso o general disse ou acha que ele está sendo ou saindo fortalecido dessas eleições. Muitas coisas agora serão mais fáceis para o líder do Kremlin, incluindo outra onda de mobilização. Isso não é um bom preságio nem para a Ucrânia nem para a Polônia, admitiu o oficial. O convidado da TV também abordou a situação atual no fronte, que ele descreveu como muito, muito dramático. Não há milagres na guerra. Uma mudança de comandante-chefe não poderia mudar a situação. O general Oleksandr Ziriski está enfrentando o mesmo dilema que o general Valery Zaluszny antes dele. Vocês sabem que no exército militar houve uma troca dos líderes militares, né? E esse general polonês disse que isso, na verdade, não mudou coisa alguma. A situação continua a mesma. Só trocar uma pessoa não resolveu nada. Ele teve que retirar as tropas para organizar a linha de frente. Todos os problemas que Zaluszny teve permanecem ainda. O general citou como problemas de falta de tropas completas, as dificuldades de mobilização, comentamos também sobre isso, o fornecimento limitado de equipamento e as perdas sofridas pelo exército ucraniano. Faltam mais, ele repete, 10 milhões de homens. Calculo que as perdas sejam da ordem de milhões. Meu Deus, isso o próprio general polonês disse que ele calcula que as perdas sejam da ordem de milhões, não de centenas de milhares, gente. Vocês sabem como é a guerra? Tudo se tenta esconder os números dos falecidos, os graves problemas, infraestrutura, os graves feridos, etc. Tudo isso vai tentando se detampar. De todos os lados, né? Não só apenas do lado ucraniano, como também do lado russo. Na guerra é sempre a mesma coisa, né? O que a gente pede como primeiro é a verdade, né? Então ele fala de ordem de milhões, gente. O país não tem mais recursos e não tem ninguém para lutar. Isso quer dizer o quê, gente? Lembrando o que o Macronzinho falou duas semanas, três semanas atrás? Mas, tropas terrestres da OTAN, né? Cada vez mais esse general polonês também já fala indiretamente nisso. Comentando sobre as informações de que os ucranianos ficaram sem mísseis antiaéreos até o final de março, o general diz isso significa ataques mais eficazes, mais vítimas, mais elementos destruídos da infraestrutura estatal. Os ucranianos perderão essa guerra. Conclui ele com a magura. A Polônia? A pergunta agora, deveria ter armas nucleares? O general não descarta a possibilidade de uma guerra com a Rússia. Ele diz o seguinte sobre o momento. Muito depende de nós. Se será em dois, três ou cinco anos. Então, descarta completamente que possa haver uma paciência. Nossa tarefa é eliminar a ameaça. Ainda há tempo, mas ainda há muito o que fazer. O apresentador de TV, Bogdan Rimanowicz, quer saber se ainda há dois ou três anos para se preparar. Ele se refere aos dados da inteligência alemã, segundo os quais a Rússia poderia atacar um dos países-membros da OTAN depois de 2026. O general responde, acho que sim. Rybanovski também pergunta se a Polônia deve permanecer ao grupo de países que possuem armas nucleares. Em minha opinião, absolutamente sim. Isso nós colocaria em uma liga completamente diferente, responde o general. Quando perguntasse a posse de ogivas nucleares deteria os russos, o general responde o seguinte. Acho que eles teriam medo, gente. Pois bem, nova situação, cada vez mais nós estamos vendo que o povo europeu está sendo preparado para se acostumar com o pensamento da guerra e futuros soldados terrestres da OTAN, gente. Forte abraço, mão no coração, até no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.